Chega aí rapaziada, o clã Hildon, em silêncio, são as dores do mundo Tanta gente vai julgar, pouca gente pra ajudar De repente, você entende o que eu quero falar Deitado nesse lugar, o inimigo é astuto Induz você pular de cima de um viaduto Sem assunto, deitado no quartinho obscuro Hoje seremos festa, amanhã seremos luto Absurdo, morto vivo, depressivo, assim eu era Sem amigo, sem motivo, a piada da galera já era Agora prolifera essa cultura, na boca desses comédia Doença virou frescura, loucura, enfatizar todo dia esse discurso Enquanto isso, jovens mutilam o próprio pulso Sem recurso, topa tudo, pelo mato ou pelo morro Anjo suicida, um pedido de socorro Avisa pro meu povo que o barato aqui tá louco Romês fala de Deus, mas fecha com capiroto Do silêncio, ouço gritos De lamentos, de lamentos, sofrimento Madrugada, desespero Nas calçadas Orixás, orixás nos proteja Paldade Humanidade segue sem noção Um aparelho vibra muito mais que um coração E é nessa discussão, todo mundo tem razão Ninguém olha pro lado pra poder pedir perdão E a visão, que parecia cena de novela Moleque enforcado no alto da passarela A depressão revela, na rua ou no presídio E a cada minuto alguém comete suicídio Sem alívio, morrendo à base de comprimido Oprimido, vivendo entre silêncio e ruído Difícil acreditar, não dá pra entender Desista desse mundo, não desista de você Entender, antes que tudo isso seja tarde Esquecer, esse ensino de imortalidade Silêncio é verdade, barulho, desperdício Milhares de pessoas na beira do precipício No silêncio, ouço gritos De lamentos, sofrimento Madrugada, desespero Nas calçadas, orixás nos proteja Nas estrelas, o destino De um povo tão sofrido Um caminho bom eu quero Um caminho bom eu vejo Bom, bom, bom Bom, bom, bom Um caminho bom Um caminho bom espero Um caminho bom desejo Bom, bom, bom Bom, bom, bom Um caminho bom Bom, bom Um caminho bom Um caminho bom Bom Bom